Servidores acionam o blog do Nelson Vidente, revoltados com a prefeita de placas Raquel Brandão. A prefeita fez uma festança no aniversário de 22 anos do município, esbanjando dinheiro, sorteou moto, entre outros prêmios, enquanto o servidor municipal temporário passa fome, com dois meses de salários atrasados, diz o denunciante ao blog. O servidor nos diz que enquanto a prefeita doa uma moto, ele não tem o pão de cada dia para colocar na mesa de seus filhos. O chefe vinha da mania é nosso, já ganhou gente, ela vinha correndo desesperada ali e ninguém viu. Ela ganhou, ela ganhou a moto. Vindo, Nelson, uma salva de palmas. A sorte é pra todo mundo, abraça quem pode. Se quiser ficar até quatro, a polícia militar vai ficar até quatro horas da manhã. O prefeito não é o negão, Raquel não, é o negão, viu pessoal? Quem manda é o negão. Vocês viram aí que a prefeita tá do lado, mas a voz é do negão. O negão é quem manda, o prefeito fica só olhando. Está liberado até quatro horas da manhã. Diego, por que a prefeita não dá uma voz ativa? Só o negão, o marido dela. Esse é o projeto aí, certo?